A gente fala muito da Cinemateca como sendo o maior depositário do audiovisual na América Latina. Ela é isso, mas ela é mais do que isso. Ela contém o registro da formação da identidade brasileira. Está tudo ali. Naqueles filmes estão a formação e a transformação da nossa identidade. A gente fala daquilo como se fosse um museu, não é um museu. A Cinemateca é uma entidade viva. O seu laboratório de restauro foi considerado um dos cinco melhores do mundo. E olha que nós estávamos competindo com laboratórios dos Estados Unidos, como o de Rochester, que é considerado um dos melhores, o de Bolonha, na Itália, que também é considerado um dos melhores. Então, realmente, foi uma época áurea, foi uma época de ouro. O cineasta Walter Salles foi uma das vozes em defesa da Cinemateca brasileira, ameaçada por uma crise financeira, tema de uma live promovida por parlamentares ligados ao setor cultural. Outro cineasta, coordenador do movimento SOS Cinemateca, lembrou que o contrato de gestão da entidade não foi renovado pelo governo federal ao final do ano passado. Por isso, a ACERP, Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que cuida do espaço, está sem recursos para as despesas de manutenção. O contrato de gestão da Cinemateca era um mero aditivo, o sexto aditivo do contrato da ACERP com o MEC. Isso dá a medida da importância que foi dada pelos sucessivos governos à Cinemateca brasileira, ou seja, um contrato feito por um aditivo de um outro contrato maior. Assim, em 2020, a ACERP, mesmo não tendo o seu contrato renovado, permanece gerindo uma instituição que havia ficado ao Deus dará. No final de março, a crise financeira se escancara, os trabalhadores passam a não receber seus salários, hoje é 30 de julho, amanhã, dia 31, vamos para quatro meses sem remuneração. Nesse meio tempo, é decretada uma greve, começa toda uma discussão entre a União e a Organização Social sobre o futuro, mas até o momento, entrando no segundo semestre de 2020, a única coisa que temos é uma indefinição. O secretário adjunto do Ministério do Turismo, ao qual está vinculada a Cinemateca, explicou que o governo federal está providenciando, em caráter emergencial, os contratos para garantir a manutenção da instituição, entre eles, segurança, limpeza e abastecimento de água e energia. Nós iniciamos os contratos emergenciais, a gente espera que nos próximos dias, a gente possa trazer, nos próximos dias que eu falo, e nos próximos 15 dias, a gente possa trazer aí, já esses contratos emergenciais assumidos, e nós já tocamos, já saiu do jurídico hoje, o processo de chamamento de um novo contrato de gestão. Parlamentares também apresentaram sugestões para resolver os problemas da Cinemateca. Nós temos que dar uma solução emergencial que envolva, em primeiro lugar, uma renovação retroativa do contrato que terminou em dezembro. Nós temos que dar uma solução de natureza administrativa que renove o contrato de gestão. Deu certo o contrato de gestão até agora. Por que a gente vai mexer em time que está vencendo? De um lado, o Congresso deve cumprir o seu papel e dar uma solução orçamentária, tanto para o passado como para o futuro, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, junto à Comissão Mixta de Orçamento, como também, eventualmente, um crédito especial ou extraordinário para honrar esses compromissos. A melhor demonstração da boa vontade do governo é construir para frente, mas também não ignorar um passivo que tem que ser reconhecido. A deputada Jandira Feghali propôs uma série de atividades com a participação dos diversos grupos em defesa da Cinemateca. Reunião primeiro com o Ministério Público, em seguida a gente propõe a mesa com o governo e já vamos pensando a proposta orçamentária para o ano que vem. Além disso, eu acho que cabe aí pensar uma proposta de GT para o acompanhamento do processo.